Olá senhoras, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu postei ali nos shorts do YouTube, aliás, se você não viu ainda, entra ali naquela abrinha de shorts que eu tô postando vários vídeos ali, e eu postei ali faz um tempo que eu fiz um trabalho pra Miu Miu, que eu customizei os tênis e tal, até saiu num vlogão também, e aí vocês ficaram me pedindo pra eu trazer aqui um vídeo pro canal customizando um tênis, só que quando vocês me pediram isso eu já tinha feito aquele e tal, e aí eu falei ah, quando tiver uma outra oportunidade eu trago aqui um vídeo customizando um tênis pros meus seguidores, meus inscritos amados. E vejam só vocês, a Van me mandou um tênis branquinho, branquinho, nessa Mu com uma cartinha, e olha só que delícia pra customizar, tá vendo? Ele tem assim um leve quadriculadinho, mas tem bastante espaço aqui pra customizar, ó, essa texturinha aqui parece que é bem gostosa, inclusive, tem o cadarço, tem aqui a parte de baixo, achei ele bem legal, inclusive, que ele é um tênis mais alto, né? Tipo, é um novo modelinho aí, da Vans, bem levinho parece, e aí eu falei, por que não, né? Vamos customizar e gravar para o seguidores, tá Mu? Bom, bora lá, minhas senhoras, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas aí pra eu ir já aqui esquentando, aquecendo, sabe o que eu falo? Destravando a mão, eu vou pintar aqui os quadradinhos de rosa pra ficar igual no tapete da sala, entendeu? Então vamos lá. E aí vai ser com isso aqui que a gente vai começar, sem dó, hein, gente? Se for fazer na sua casa, pode parar com esse negócio de ficar fazendo as coisas antes com lápis, vai no surto mesmo, acredite na sua arte, que aí depois pensa que você vai fazer o desenho e você vai ter que usar o tênis ainda, então capricha. A gente só fazer assim pra dar um pouco mais de tinta. 5 minutos de vídeo já me sujei, vou começar o bolão até o final do vídeo, com o sujo de tinta estarei. Nossa, essa parte aqui é um tecido que tipo, suga bastante, então não sei se tá ficando muito maravilhoso, mas não tem problema, a ideia é que pareça mesmo um tênis customizado. Eu gosto de coisa customizada, que tem cara de customizado, entendeu? Senão fica parecendo que foi uma lacra que fez. Sempre falo isso pra vocês. Tchau, faz tudo. Desculado. 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 Gente, normalmente, ó, o primeiro ficou assim, tá, essa parte. E aí, o que acontece? Normalmente, eu gosto de usar preto, né, nas coisas, eu pensei em escrever um negócio aqui, fazer um negócio assim e tal, mas quero testar uma coisa diferente, que vai ser usar o marrom com o preto, sabe? Então, tipo, rosa com marrom, que eu acho que vai ficar, tipo, mais suave assim, vai ficar bonito, interessante, diferente, mas eu tô falando aqui, só que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu queria escrever alguma coisa aqui, ó. Bem emo, assim, sabe? Uma frase, uma música, deixa eu pensar aqui. Ó, ó, vai ser essa música aqui, ó. Gente, eu vou escrever aqui um negócio que eu acabei de achar num desenho meu de 2005, que tava aqui no computador, que eu tô nessa tour agora, então eu vou escrever exatamente a frase que tá no desenho, que eu nem sei de onde que eu tirei. Que é She Found a Longly Sound. Não sei nem o que quer dizer. E não sei se vai prestar isso, porque parece que não tá secando a caneta, mas vamos lá. Gente, isso aqui tá com cara que vai demorar pra secar. Ó, tá até meio molhado, não sei se foi uma boita que eu venho aqui. Então eu vou esperar, vou deixar esse aqui de lado pra ele dar uma secadinha e vou pra esse aqui. Ah, já sei. Aí esse aqui eu vou fazer as coisiquinhas marrom, entendeu? Tipo, quadradinho. Então vamos lá. Tchau. 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 Gente, tem uma estouradinha aqui, mas eu achei que ficou bonitinho. Vai, ó. Aí ficou, op, aqui e aqui. E aí agora a mesma coisa, só que eu vou escrever de rosa aqui. Entenderam, meninos? Que aí vai ficar tipo uma... Uma coleçãoziquinha mesmo Ó gente, agora aqui na parte de cima Eu vou fazer algum desenho também Tipo de um lado marrom E do outro rosa Acho que né, por variar Acho que pode ser um coração derretido Aí no marrom eu vou fazer o coração rosa E no rosa eu vou fazer o coração marrom Nossa Essa texturinha aqui é Deliciosa de desenhar em cima Se estraga a caneta eu já não sei Mas a textura é bem boa Agora vamos colorir Meninas Ah, eu não sei se eu vou fazer derretido Gente, vai ser tão bonito assim Não vou fazer derretido não São coraçãoziquinha normal Sem derreter E aqui eu vou fazer marrom Ó, olha como que senta A minha mão toda suja Igual não vai ficar né Mas vai ficar tipo um tamanho parecido Essa ponta aqui é muito mais fina que a outra É muito mais difícil de fazer Mas é o único marrom que eu tenho Eu sempre uso preto Mas vamos dar uma variada né Eu acho que vai ficar bem mais usável Assim com as minhas roupas Um marrom com rosa Do que um preto com rosa Nesse momento Eu acho que vai ficar com as minhas roupas Gente, ficou muito fofo, muito bonitinho. Ó, olha como que tá. Agora aqui atrás, tá vendo? Eu acho que vale eu botar a minha marquinha, entendeu? Tipo, um olhinho, alguma coisa. Vou fazer de rosa, vai. Esse aqui que tem o coração marrom, vou fazer o olhinho rosa atrás. Tchau. 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 A dica da caneta, a caneta Posca Que é uma caneta que pega em qualquer lugar E aí é isso, se você comprar duas Não fica tão absurdamente caro, sabe? Você consegue fazer uma coisinha diferente Só com duas cores E é isso, meus amores, queria agradecer a Vans Pelo presente do tênis, agradecer a vocês por terem assistido até aqui Então não se esqueçam, minha gente De se inscrever no canal, clicar em gostei Comentar o que vocês acharam E comentem aqui outras sugestões de coisas Que eu posso customizar, né? Já fiz aí recentemente Um ovo, certo? Agora fiz um tênis, o que mais vocês querem? E é isso, gente Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!